Milho, a gente tem olhado alguns fatores, milho segundo a safra aqui no Brasil, tem uma colheita menor evidentemente do que na safra passada, ao mesmo passo que há uma disponibilidade maior de milho no mundo, principalmente dos Estados Unidos, isso acaba pesando em relação à negociação e a intenção já do produtor rural em relação a milho na safra 24-25 aqui no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com o analista Roberto Rafael, que participa ao vivo conosco pela internet aqui no Agricultura BR, no canal do BOE. Roberto, até tem uma informação interessante, quando a gente olhou o balanço da semana para milho no mercado futuro brasileiro, na B3, ficou ali no positivo, fazia um tempinho que a gente não via um cenário como este, mas o produtor de milho está bastante desmotivado, seja por conta da precificação, seja por conta também do resultado da colheita na segunda safra em alguns estados. Como é que você avalia este momento do mercado do cereal? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá Fabiano, boa tarde, é um prazer estar contigo e com todos os ouvintes do canal do BOE. Assim, o que a gente está vendo realmente é um viés de alta que está vendo aí nas cotações da B3, isso vem aí desde quinta ou quarta-feira passada, influenciado por algumas questões, a desvalorização cambial, quer dizer, o dólar voltou para um ritmo, exceto hoje, que a moeda cai nesse momento 0,7%, mas durante esses dias aqui atrás, desde quarta-feira, a moeda se valorizando, o dólar se valorizando frente ao real. Isso é um dos fatores que o produtor avaliando isso, vê preços melhores nos portos, os portos também, além de apelararem os preços por conta de câmbio, também melhoraram os seus prêmios, mostrando que, então, na verdade, eles têm interesse também no nível brasileiro e melhoraram os seus prêmios. E a gente viu aí, em relação à sexta semana, retrasada, quando os portos batiam R$ 50,00, em próximo R$ 60,00. Hoje a gente já vê, indicados aí na faixa entre R$ 63,00 a R$ 64,00. A gente pega aí o período de entrega desde agosto até novembro, tá, Fabiano? Então, isso foi um dos fatores. Nós temos aí também uma questão do ritmo avançado da colheita da safrinha brasileira, que já chega aí alguma coisa ao redor de 80% a 85%. É uma safrinha bem precoce, provavelmente a que mais rápida nós tivemos em termos de avanço nos meses, nós estamos praticamente aí ainda durante o mês de julho, e daqui a pouco a gente está terminando essa safrinha. A gente pega aí a colheita, então, numa faixa de 85%, com alguma coisa ao redor da faixa de 50% no ano passado. Mas a média, na verdade, dos últimos anos era alguma coisa ao redor de 70% a 75%. Então, acho que esses são os efeitos que nós tivemos aí, que proporcionaram preços melhores na B3 e também nos portos. O mercado interno também andou subindo um pouco, mas o mercado externo a gente tem ainda os consumidores bem abastecidos. A gente vê que alguns consumidores até se posicionaram fora, aguardando um pouco esse movimento de viés de alta que teve. Então, nós estamos aí num cenário entre melhoras nos volumes de exportação, o mercado consumidor um pouco quieto, e a questão de câmbio subindo, que também ajudou nesses preços. Roberto, nós temos uma atualização da agência Williams em relação ao line-up de portos, e no caso dos embarques de milho, a expectativa é de 4.578.000 toneladas, chegando aí, então, quase a 4.600.000, até o dia 19, que é a data que a agência mandou o relatório, tinham embarcados 2.037.000 toneladas. O movimento é bom para o período, a gente já tem um volume interessante de milho deixando o país, já com os dados confirmados, e a expectativa ainda para o término do mês de julho? Fabiano, na verdade, é um volume, o volume que nós precisamos exportar, que é aquilo que a gente sempre fala sobre questões, os fatores que mais pressionam o preço, a gente tem essas questões de carro, câmbio e tal, mas também aqui no Brasil, a gente tem que ver a disponibilidade de produto. A gente tem um excedente de produto que é notável, porque viemos produzindo bem, tivemos o estoque de passagem alto, voltamos a produzir, apesar de uma produção menor, realmente, tanto na safra de verão como na safra de endeste ano, mas ainda é uma produção no qual o Brasil precisa tirar esse excedente e é na exportação que precisa ir embora. Você me pergunta sobre a questão de como é que nós estamos em relação ao ano passado, nós estamos bem aqui, o ano passado nós terminamos alguma coisa ao redor próximo de 7 milhões de toneladas, as expectativas para esse mês aqui de julho deste ano é algo ao redor de 4 milhões e meio de toneladas, que são os números que você tem, é isso que o mercado vem trabalhando, e a gente tem, neste momento, um line-up, na posição atualizada de hoje, nós temos 4 milhões e 200 mil toneladas de milho em line-up, que são o milho que está sendo carregado, os navios que estão esperando nos portos e os navios que já estão nomeados para chegarem nos próximos dias. Então, é um volume ainda muito pequeno, muito aquém do que nós precisamos. Por isso que a gente também tem visto agora essa demanda um pouco maior na exportação, porque as vendas dos produtos dos portos ainda estão baixas, a comercialização está baixa. Então, tem melhorado um pouco o prêmio para tentar trazer o produtor para uma demanda que apareça, mas também a gente não pode esquecer dessa questão que você falou, nos Estados Unidos, que nós temos lá um estoque alto também e uma expectativa de uma boa produção que chega aí no mercado a partir do mês de setembro. Roberto, aí trazendo dentro desse cenário, a gente entra no universo do milho norte-americano. Hoje, inclusive, teve venda avulsa, confirmada pelo Departamento de Agricultura norte-americano, nesta segunda-feira. E o que nós estamos vendo até agora é um bom desempenho das lavouras, seja de soja, de milho, nós estamos tendo um ótimo desempenho em relação a essas lavouras norte-americanas. Aí eu te pergunto o seguinte, como é que o mercado fica internacional? Porque a impressão que nos traz é que ele está super ofertado. Eu sei que o produtor não gosta de ouvir isso, mas o mercado internacional tem muitas possibilidades em relação ao abastecimento de milho. Como é que isso vai afetar, caso confirme uma safra cheia nos Estados Unidos? Como é que isso afeta mercado e principalmente o trabalho do produtor brasileiro aqui no país? Fabiano, é exatamente isso que a gente está falando, que vem aí uma grande safra americana, a gente vê que os preços em Chicago estão baixos em relação a alguns anos que a gente vem operando com patamares superiores, estão beirando próximo de 4, a 4, a tela de dezembro, que seria referência para a nova safra, está 4 e 13 nesse momento. Os fundos, eles ainda estão muito vendidos, porque acredito exatamente nisso que você está dizendo, nisso que nós estamos vendo de informações, de ainda um grande volume de estoque que passa dessa safra para a próxima e uma grande produção vindo por aí. Apesar de que o uso até trouxe algumas reduções de estoque de passagem, porque até então a gente ia trabalhando com números superiores a 50 milhões de toneladas e o último relatório do USDA, ele trouxe um consumo e uma exportação maior pelos Estados Unidos. Isso também a gente tem acompanhado, realmente as exportações dos Estados Unidos, elas estão aquecidas, até porque alguns players que competem com os Estados Unidos, num caso específico Brasil, estão com aquilo que nós falamos anteriormente, estão com seus posicionamentos no trade, na sua comercialização, atrasados. Então, se não conseguem comprar aqui, acabam pegando de outro lugar. Na Argentina também a gente vê um produtor também resistente à venda em função do cenário econômico e taxa de câmbio deles. Então, também é um fator que levou para esse cenário de exportação um pouco mais alto dos Estados Unidos. Mas ainda são os estoques muito altos. A gente, lógico, a gente tem que ver o mercado, como a gente sempre fala, a fotografia diária do mercado. Veja que hoje nós estamos num cenário totalmente revertido. A gente vinha aí com Chicago, com quedas, e hoje nós temos uma alta aí na soja de 30 pontos, no contrato da safra nova, que seria novembro, e o milho, nós, como falamos, dezembro, com nove pontos de alta. isso tudo vem de um efeito principalmente de um final de semana, onde tivemos a questão da desistência do Biden para a corrida eleitoral, e aí as expectativas de um novo concorrente para disputar contra o Trump, provavelmente com a Harris. Então, está uma mistura de informações do mercado que, neste momento, fazem com que aqueça, inclusive, o mercado de Chicago. Na verdade, se enxerga uma demanda um pouco maior da China, porque ela tem uma preocupação de uma entrada do Trump volta ao trade war, então pode ser que tenha uma antecipação das compras por conta dos chineses, isso pressiona um pouco os preços. Ao mesmo tempo, entra então um player novo para disputar, que é a Kamala Harris, que pode eventualmente, vamos dizer assim, uma disputa com o Trump. O princípio não é isso que mostra o mercado, que é as pesquisas, mas ela pode dificultar um pouco mais. E o caso do governo Biden, eles acabaram de mandar, hoje, um projeto de 4,6 bilhões de dólares, onde eles estão procurando entregar subsídios para que tenha uma contenção da poluição climática. Então, isso também acaba refletindo essa possibilidade de um pacote que possa incentivar biocombustíveis, que é lógico que é um negócio que não é um processo do dia para a noite, mas é ao longo de um tempo, isso também ajuda a pressionar. Além do que, nós tivemos uma redução das taxas de juros nesta noite do governo chinês, que também está ajudando, que está tentando trazer, reativar a economia, melhorar a atividade econômica na China, e isso também traz uma expectativa de melhoras. Então, nós estamos com um efeito agora pontual, precisa ver se é algo pontual ou é uma tendência, mas temos um efeito aí de questões econômicas, geopolíticas, vindo do mundo afora e que estão trazendo uma posição de preço melhor, apesar que aqui no Brasil nós estamos com um revés na questão do câmbio hoje. Hoje o câmbio, o real, está se valorizando 1% frente ao dólar. Então, isso também faz com que os produtores brasileiros, tanto na soja como no milho, apesar da variação positiva em Chicago, o câmbio acaba sendo desfavorável para as negociações pelos produtores brasileiros na data de hoje.